Como ouvir a voz de Deus? Deus fala comigo, mas como que Deus fala? É uma voz que chega do além? Como é que é isso? No Antigo Testamento, Deus falava com o homem, e Ele continua falando com o homem, tá? Através de sonhos, na Bíblia a gente vê muito isso, através de sonhos, através de profetas, que são boca de Deus, né? Através de muitos fatores naturais a gente via no Antigo Testamento, então a sarsa, o que era a sarsa? Era o arbusto que Ele pega fogo, e aí Ele fala com Moisés, isso no Antigo Testamento. Mas hoje, através do Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo fala com a gente, através da convicção, através do testemunho interior, né? A Bíblia explica isso. E uma coisa muito importante pra você saber é que Deus não se contradiz. Então nunca uma pessoa, um profeta, alguma coisa, pode falar algo pra você que foi de Deus, que vai contra a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso fundamento, a Bíblia é a palavra. Então você fica bem esperto, porque Deus não se contradiz, fechou? Então, abram comigo em João, capítulo 10, versículo 27, que Ele fala assim, Jesus tá falando aqui, o bom pastor, né? E Jesus, no 27, Ele fala assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Vamos entender o que Jesus tá falando aqui. Então, Jesus é o nosso pastor, Ele é o bom pastor. Lá em Israel, por exemplo, quando eu morei lá, você vê os desertos, gente, e aí o pastor, ele tá guiando as ovelhas, as ovelhinhas, as ovelhas, elas têm medo, é um animal com muito medo, não faz nada, vê o barulhinho da água, não quer tomar água, tem muito medo. Então o pastor tá lá, vai pra lá, vai pra cá, né? E Jesus faz isso com a gente, nós temos muito medo, tem trezentas e poucas vezes a palavra não temas na Bíblia. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente tem medo. E aqui que Ele tá falando, elas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, uma frase já pra você guardar é que eu reconheço a voz de quem eu conheço. O que você quer dizer isso, Jesse? Se seu pai te ligar, se sua mãe te ligar, se sua esposa te ligar de um número desconhecido, alô, oi amor, tudo bem? Você já sabe quem é, porque você reconhece a voz de quem você passa tempo, de quem você conhece. A voz de Deus é a mesma coisa. Mas como que eu reconheço a voz de Deus? Como que eu passo a conhecer a voz de Deus? Você que nunca teve contato com nada, Deus deixou a palavra dEle aqui pra nós. Essa é a palavra dEle. E através da leitura, do conhecimento, você começa a reconhecer. Isso é a voz do meu pastor. Isso aqui não. Isso aqui tem mentira envolvida, isso aqui tem injustiça envolvida. Isso aqui vai contra o caráter de Deus. Porque eu conheço qual é o caráter dEle. Agora, como se eu sei que é de Deus ou não, se eu nem conheço? Fez sentido?